Estar no ar pela Pintial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, bom dia, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, hoje é o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, estamos aqui ao vivo, aqui na Rádio Mundial, agora são 9h31 e o tema do programa de hoje nós vamos falar sobre o amor ao próximo, tá certo? Muito bem, antes de mais nada deixa eu te dizer que se qualquer coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, considere errado esse algo que eu te disser, tá certo? E outra coisa, tudo o que eu disser aqui não é para você pensar que é para outras pessoas, que é para fulano, que é para fulana, que é para ciclano, para ciclana, não, não. Tudo o que eu disser aqui é para você mesmo, é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, de você com você mesma, tá certo? Então, para clareza eu reafirmo, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Muito bem, veja só, nessa véspera de Natal, onde nós lembramos o nascimento de Jesus, tá certo? Eu vou começar citando aqui as palavras que encontramos no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5, falando sobre a criação de tudo quanto existe, que diz assim, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, tá certo? Vou repetir para vocês, estamos olhando aqui o Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5, falando sobre a criação de tudo quanto existe, vou repetir, olha que bonito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja só o que diz, logo à frente, no versículo 14, agora, ainda no Evangelho de João, tá certo? No capítulo 1, agora no versículo 14, falando sobre Jesus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o versículo 18 diz, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, e o seio do Pai, esse o revelou. Então, repetindo aqui sobre Jesus, nós estamos aqui na véspera do Natal, onde lembramos o nascimento de Jesus, então veja o que diz o Evangelho de João, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu gostaria que você percebesse que a vinda de Jesus à Terra foi o fato mais importante que já aconteceu neste mundo, desde a própria criação do mundo, não é verdade? Além da própria criação do mundo, o fato maior que já aconteceu historicamente foi a vinda de Jesus aqui na Terra. Por mais importante que sejam os inúmeros eventos históricos que sucederam em toda a história terrestre, certamente nenhum fato já é mais importante do que Jesus ter vindo à Terra. Está certo? Então, veja só, e se Jesus nasceu entre nós, e sendo Jesus quem nos revela a Deus, acredito que uma das coisas mais importantes, para lembrarmos no Natal, é que devemos então cumprir os mandamentos de Jesus. Porque foi por este motivo que Ele veio à Terra, para nos ensinar, para nos tirar das trevas, para nos tirar do erro e do pecado, está certo? Então, Jesus, como nosso amigo, como nosso mestre, antes de mais nada, não é verdade? Mas, como nosso amigo, Ele espera também que nós compramos os Seus mandamentos, para que nós possamos ir abandonando o erro e nos livrando das amarras do pecado e do erro que nos prendem aqui, está certo? Os dois maiores mandamentos de Jesus, nós encontramos em Mateus 22, versículos 36 a 40, que diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A nossa reflexão de hoje será sobre este segundo mandamento de Jesus, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este mandamento nós também encontramos com outras palavras de Jesus mesmo, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, que diz assim, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O primeiro fato importante disso tudo, é você perceber que essas palavras de Jesus nos deixam um mandamento, uma ordem para cumprir. Olha o que Jesus diz, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus é o nosso amigo, mas antes de mais nada, ele é também o nosso mestre. Jesus é o filho unigênito de Deus, que nasceu entre nós, não é verdade? E, veja só, Deus nunca se revelou a ninguém, mas por intermédio de Jesus, nos foi revelado Deus. Deus, então, veja só, não tem nada mais importante do que isso para você, você percebe? Então, nós temos por obrigação cumprir este mandamento de Jesus que diz, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Perceba que não é uma recomendação de Jesus ou uma sugestão de Jesus, é uma ordem de Jesus. Vou repetir o que Jesus diz, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu gostaria, inclusive, que você não visse apenas como uma ordem, embora seja uma ordem de Jesus, é claro, mas que você percebesse que é um ensinamento também de Jesus para que todos nós possamos ser felizes, para que nós possamos ser felizes em nossa família, para que nós possamos ser felizes em nosso bairro, em nosso emprego, em nossa cidade, não é verdade? No país, no mundo, não é verdade? O mundo precisa de paz, nós precisamos seguir o que fala Jesus, você não acha? Veja só, mas como que nós vamos concretizar este amor em atos, este amor para com o próximo? Porque precisamos compreender como que Jesus está nos explicando. Amar é um sentimento muito elevado. Nós conhecemos, certamente você conhece, todos nós sabemos que o amor da mãe pelo filho, por exemplo, é um exemplo muito bom deste amor sublime, não é verdade? Mas como é que nós, na vida diária, no nosso dia a dia, podemos fazer para amar ao próximo dessa maneira que Jesus está nos exortando. Como que nós podemos? Talvez, uma das primeiras coisas que nós devamos pensar para que possamos amar ao próximo é perceber que o próximo é alguém como nós mesmos. O próximo é alguém como você. O próximo sente dores igual a você sente. O próximo, ele sente prazer nas mesmas coisas que você sente. Tá certo? O próximo se alegra pelas mesmas coisas que você. Então, a primeira coisa pra você poder pensar em amar o próximo é perceber que o próximo é alguém como você mesmo, tá certo? Então, a partir de agora, comece a ver o próximo como alguém como você mesmo. Antes de prosseguir, deixa eu dar alguns recadinhos pra vocês aqui. Primeiro aqui, eu quero dar um abraço pra todo o pessoal de Jundiaí, cidades próximas, região, tá certo? Onde a audiência da Rádio Mundial é muito grande. Um grande abraço a toda a Jundiaí, todas as cidades próximas da região aí. Abraço também a você que está ouvindo a Rádio Mundial pela FM 95,7 ou em qualquer canto do planeta pelo site www.radiomundial.com.br. O meu abraço aqui de Nilson, Tânio e Brenna, pra você, tá certo? O primeiro recadinho é que você pode assistir grátis minhas palestras completas em meu canal do YouTube, tá certo? Essas palestras que eu estou fazendo aqui na Rádio Mundial e outras que eu já tenho lá no meu canal do YouTube, você vê lá essas palestras completas, gratuitas sobre Jesus, tá certo? E também sobre reflexões presentes na Bíblia. www.youtube.com.br. Gostaria de te recomendar a palestra Caminho para os Jovens, para que você que é jovem não se perca na vida. Esta palestra é muito importante lá no canal do YouTube, Caminho para os Jovens. Tenha você, seja você jovem, você que gostaria de ter um conselho de um pai, tá certo? Você que tem pai e mãe, mas gostaria de um conselho adicional, tá certo? Ou você que às vezes tem a mãe, mas não tem um pai, gostaria de um conselho de um pai. Veja essa minha palestra, Caminho para os Jovens. Ou você que por qualquer razão não tem nem pai nem mãe, tá certo? E gostaria de conselhos para seguir a sua vida, para que você seja feliz no mundo. Veja a minha palestra, Caminho para os Jovens, lá no YouTube, tá certo? E tenha você que idade for, nunca é tarde para começar. O segundo recadinho é que alguns dos livros que eu escrevi estão grátis, em formato PDF no meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br. Quais livros eu escrevi? Eu escrevi o livro A Chuva, Ace e os seus efeitos sobre as florestas. O livro está na segunda edição. Também está grátis lá o livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer. É um livro destinado a médicos e a biólogos, esse livro, tá certo? Químicos, né? A quem tem um laboratório para poder pesquisar a cura do câncer. Nesse livro também eu falo de duas possíveis sugestões que ajudariam, talvez, muito a encontrar a cura do câncer. Uma que seria através do ato de perdoar e outra que seria através do uso do limão, tá certo? Mas não tem nada comprovado. É um livro destinado a pesquisa científica, tá certo? Um livro destinado a quinta edição. Sou também autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro destinado a quinta edição. Esse livro está grátis em PDF lá no meu site. Basta clicar e baixar. Não tem que fazer nenhum cadastro, tá certo? É um livro em formato gratuito. E você, na quinta edição, esse livro também traz um apêndice com o brócolis, que pode ajudar as pessoas que já desenvolveram enfisema pulmonar, DPOC, para a qual a medicina não tem cura ainda. Mas o brócolis poderia ajudar os pulmões de quem já fumou muito e já desenvolveu o enfisema, tá certo? Outros dos meus livros estão à venda nas livrarias Cultura, Saraiva, Amazon. No meu site você tem os links lá, tá certo? Vamos continuar com o tema de hoje aqui, onde estamos refletindo sobre o amor ao próximo, tá certo? Sobre as palavras de Jesus tão lindas que nos diz o mandamento de Jesus para nós cumprirmos, para nós obedecermos. Que diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja só, então nós estávamos dizendo para você que uma das primeiras coisas para que possamos começar a manifestar amor pelo próximo é tomar consciência que o próximo é com alguém como você mesmo. Se você pisar no carro do outro, vai e doer igual quando alguém pisar no seu carro. Então a primeira coisa é você tomar consciência de que o outro é alguém como você mesmo, tá certo? Veja só, que qualquer coisa que você faça que traga sofrimento ao próximo, estará fazendo você descumprir este mandamento de Jesus. Porque se você fizer o próximo sofrer por qualquer motivo, significa que você não está amando ao próximo e está desrespeitando Jesus. Então, uma outra coisa para você fazer é começar a analisar a si mesmo, a si mesma, e ver quais são os seus atos diários, se eles estão fazendo alguém sofrer, direta ou indiretamente, porque fazer o próximo sofrer não é amar ao próximo, é descumprir o mandamento de Jesus, que diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O sofrimento que você pode causar ao próximo pode ocorrer de várias maneiras, vou te dar algumas dicas, com ofensas, com palavras ofensivas, subtraindo alguma coisa do próximo, roubando o próximo de alguma maneira, fazendo coisas que beneficiam a você, mas que ao mesmo tempo causam o sofrimento de outrem, etc. Roubar o próximo, o pessoal também, não é só roubar, pegar o dinheiro dele, não é só isso que é roubar, roubar muitas coisas é roubar. Imagina, por exemplo, um empregado que está no trabalho fazendo cera, vendo o tempo passar, esse empregado está roubando o dinheiro do patrão, porque ele não está trabalhando, ele foi contratado para trabalhar, você percebe? E se você não trabalha direito, o que acontece? A sua empresa começa a ir mal, começa a falência, nós temos o que? Desemprego. O que nós temos nesse país? Desemprego. Então, veja só que as consequências vêm. E da parte do patrão? Você tem empregados bons, você tem empregado que leva a sua empresa nas costas, você paga um falho justo para o seu empregado? Se você não paga, você está roubando o seu empregado. Então, veja que a palavra roubar ou subtrair é muito ampla. Nós temos que fazer uma análise diária dos nossos atos, tá certo? Porque nós temos que cumprir os mandamentos de Jesus, senão você não fica ligado a Jesus, tá certo? Então, como eu estava dizendo, os primeiros passos para você caminhar, para desenvolver amor pelo próximo, é tomar consciência de que o próximo é alguém igual a você. E o segundo passo é que você precisa respeitar o próximo. Dessa maneira que você precisa ser respeitado, você também precisa respeitar o próximo. Amar o próximo também passa, antes, pelo fato de nós compreendermos o próximo. Se nós nos colocarmos no lugar do outro, em qualquer situação, conseguiremos compreender por que este outro está agindo de uma determinada forma. Por exemplo, vamos dar uma situação concreta para que você possa compreender. Imagina, às vezes, que um amigo seu, um familiar seu, alguém no seu serviço, ou um filho, uma filha, ou seu marido, ou a sua esposa, está visivelmente nervoso, por exemplo, alterado por algum fato que causou aquilo, que você desconhece, não é verdade? E, por exemplo, essa pessoa que está nesse momento de nervoso, por exemplo, agindo de uma maneira alterada, ele não está em condições, por exemplo, de conversar, de dialogar. Essa pessoa que está com esse nervoso, com algum problema que você não sabe o que é, não é verdade? A nossa reação, muitas vezes, quando nós somos maltratados, é reagir também com grosseria, não é verdade? Isso é um erro. Muitas pessoas não devem agir com mansidão, não é verdade? Mas, a nossa atitude, infelizmente, se você agir com grosseria, que já estaria também esculpindo o outro mandamento de Jesus, não é verdade? Veja só que, vendo agora sob uma outra ótica, você não está percebendo que o outro está passando por um mau momento. Então, é muito importante que você haja com inteligência e se coloque no lugar do outro e veja que se você passasse aquela mesma situação que o outro está passando, talvez também você agiria da maneira que ele está agindo, não é verdade? Então, é bom você esperar aquele nervoso passar, esperar um melhor momento para você poder conversar de maneira lógica, racional com aquela pessoa, está certo? Então, nunca devemos ser igualmente rudes, mas sim ser pacificadores, agir com inteligência, está certo? Devemos buscar compreender o próximo. Se você começar a se colocar no lugar do próximo, você buscar compreender o próximo, você já está abrindo o caminho para poder amar o próximo. Amar o próximo é uma coisa muito elevada, como eu disse no início, está certo? Então, veja só. Na verdade, se você já está buscando compreender o próximo, isso já é um ato de amor, você já começou a amar o próximo. E estará seguindo o que Jesus diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, veja só que nós não temos outro caminho a seguir, a não ser amar ao próximo. Uma outra maneira de desenvolver e praticar o amor ao próximo é perdoando os erros deste próximo, o que também já é outro mandamento de Jesus, na verdade, como nós dissemos em outra palestra aqui. Todos nós cometemos muitos erros e precisamos do perdão de Deus, não é verdade? Então, por que você também não pode perdoar o próximo, se nós também precisamos do perdão de Deus? Então, quando você perdoa alguém, você dá vida a essa pessoa. Perdoar, gostaria que você percebesse, aumenta a sua sensibilidade, aumenta, usa a sua inteligência. Perdoar é dar vida. Se você não perdoa, aquela pessoa fica travada, ela fica morta. Quando você perdoa, você dá vida. Você percebe? O que acontece é perdoar é amar ao próximo, tá certo? Eu tenho uma palestra completa sobre o perdão lá no meu canal do YouTube. Uma outra maneira de você também desenvolver o amor ao próximo é através da compaixão. O que é compaixão? É você se colocar no lugar daquele que está sofrendo, tá certo? Você compreender como a dor é terrível, seja por qualquer motivo, tá certo? Seja de que natureza for, física, espiritual, emocional. Então, praticar a compaixão é um ato sublime. Lembre-se sempre de praticar a compaixão, tá certo? Uma outra maneira de praticarmos o amor ao próximo é através da caridade. A caridade é você doar alimentos, roupas para quem necessita. Isso é caridade, é claro que é caridade. Mas a caridade é muito mais do que isso. A caridade também é, por exemplo, você perdoar quem não consegue se modificar ainda nesta encarnação, tá certo? Que a pessoa tenta até se corrigir, mas ela não consegue. Todos nós estamos evoluindo e vamos chegar a uma evolução paulatinamente. Mas isso demora várias encarnações, tá certo? Você sabia que Jesus fala sobre a encarnação? Nilson, Jesus fala sobre a encarnação, sim. Jesus fala. Jesus fala. Os discípulos perguntam, Senhor, o Senhor é Elias. Veja lá em Mateus, versículos 12 e 13. As pessoas pensam, Senhor, Jesus, o Senhor é Elias, que Elias era um profeta que ia voltar. Jesus não diz. Jesus diz, não, Elias já veio. Elias já veio e não foi reconhecido. Elias era João Batista. Se Elias era João Batista, então Elias era o quê? A reencarnação de João Batista. Então Jesus fala sobre a reencarnação. A Bíblia é com cuidado, tá certo? Então perdoar é um ato de amor, mesmo quando o outro não consegue se arrepender. Perdoe, você estará amando ao próximo, tá certo? Então, se Deus nos deu um mandamento tão lindo, veja só, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que ordem tão maravilhosa. Às vezes nós temos trabalhos difíceis de executar aqui na Terra, não é mesmo? Mas veja que mandamento tão maravilhoso, não é verdade? Que fácil de cumprir, não é verdade? Então você está esperando o quê para cumprir uma ordem tão maravilhosa dessa, não é verdade? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na parte de Jesus, não é verdade? Jesus nos dizendo isso, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que ordem tão maravilhosa de cumprir, não é verdade? Bom, finalizando aqui o programa, quero deixar para você três mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Terceira mensagem, olha só, hein? Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Até domingo que vem, 9h30. Abração, Feliz Natal! Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Tchau, tchau.